Eu sou o professor Iedo, de Oliveira Paz, do Departamento de Letras da UFRPE. Estou aqui na Rádio Web Agroecologia para apresentar para vocês do livro Cativeiro de Versos, de Odailta Alves, o poema Cativeiro de Versos. Sou apenas instrumento em tuas mãos, cativa, assujeitada, corpo por onde gritas, o que a voz cala, mulher algemada a inspiração. Já não sei caminhar só, em alguma esquina me perdi, em algum motel sujo entre o lençol me enlaçaste nesta fita que me arrasta para dentro de mim, casa trancada, cativeiro de versos. E só tu tens a chave do que não confesso, minha poesia maldita.